Oi gente, tudo bem? Olha só o que eu trago pra vocês hoje, um novo modelo de máscara, que é a máscara bico de pato. É uma máscara bem bacana, super rápida de fazer e é a máscara que as pessoas mais estão gostando de usar, porque ela fica bem anatômica no rosto. Espero que vocês gostem dessa aula, é uma aula super rápida, uma máscara pra fazer bem rapidinho, tá? Quem gostar, não esqueça de deixar um joinha, quem não é inscrito no canal, se inscreva. E vou deixar na descrição do vídeo também o link do grupo do Facebook, tá? Pra vocês entrarem lá pra pegar os moldes. Eu vou deixar os moldes de três tamanhos de máscara, tá bom? Um beijo, vamos pra aula? Pra gente fazer essa máscara, eu vou deixar disponível lá no grupo do Facebook, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar disponível lá as medidas, os moldes de três tamanhos de máscaras. O P, que é a máscara infantil, o M e o G, tá? Então, o molde, as medidas do elástico vão estar tudo lá, tá bom? Todas as medidas, todos os moldes que eu utilizo nas aulas aqui do YouTube, eu deixo arquivada lá no grupo. Então, é bem interessante vocês participarem dele, tá? Conto com a presença de vocês lá, tá? Bom, então, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer a máscara tamanho M. A tamanho M, normalmente, a gente faz pras mulheres, dá certinho pras mulheres, tá? O que vocês vão fazer? Vai cortar no tecido principal duas vezes e vai cortar no tecido de forro também duas vezes, tá? Feito isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou unir, ó, direito com direito. Deixa eu pegar aqui que dá pra ver melhor, ó. Direito com direito, tá? E nessa parte, onde tem essa ponta aqui, ó, aqui, nós vamos passar uma costura de pé de máquina. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. No forro, nós vamos fazer a mesma coisa. Começa com retrocesso e termina com retrocesso, tá bom? Então, olha só, já fiz as costuras, tá? Vai ficar desse jeito. O tecido principal e o forro vai ficar assim também. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer a marcação, por quê? Eu vou prender esse elástico aqui, tá? Ó, então, como vocês fazem essa marcação? A gente vai marcar, olha só, um centímetro, tá? Vou marcar aqui, ó, da borda pra cá, um centímetro. E dessa borda pra cá, um centímetro também, tá? Do outro lado, vai fazer a mesma coisa, olha só. Da bordinha aqui, da pontinha, um centímetro pra dentro. E aqui, um centímetro pra dentro também, ó. Tá? Então, aqui, vocês vão posicionar... A medida do elástico também vai estar lá junto com o molde, tá? Ó, vai posicionar o elástico aqui, ó. Desse jeito. Vou passar uma costurinha só pra estabilizar esse elástico. Desse lado e do outro lado também, tá? Olha só, fixei os elásticos, tá? Dos dois lados. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a costura, ó. Vou dar uma vincada aqui, ó. Vou abrir a costura aqui. Vou pegar o forro. Vou abrir a costura aqui do forro, ó. Tá? E vou encaixar aqui, ó. Costura com costura. Tá? Daquela parte mais alta do molde, tá? Vou colocar um alfinetinho aqui. Tá? Agora, eu vou começar a costurar essa máscara direito com direito, tá? Vou alinhar aqui embaixo. Deixa o elástico lá dentro. Deixa eu tirar essa linha daqui. Ó, vou deixar bem alinhado. Aí, eu vou começar a costurar daqui, ó. Deixa eu fazer uma marcação. Vou começar a costurar daqui. Margem de pezinho de máquina. Vou dar toda a volta na máscara e vou parar bem aqui, ó. Tá? Vou deixar essa abertura aqui pra eu poder desvirar. Então, vou passar a costura em toda a volta e vou parar aqui. Começo com retrocesso e termino com retrocesso. Por aqui, eu vou desvirar a máscara. Antes de desvirar, nessa parte, todas as partes arredondadas, vocês deem piques, tá? Olha, pra costura não ficar repuxada, tá vendo? Eu dei alguns piques aqui. Então, agora, por aqui, ó, eu vou desvirar. Ah, dei bastante retrocesso. Ficou bastante... Ó, dei bastante retrocesso no elástico, tá? Pra ele não escapar. Então, olha só. Por ali, eu desvirei. E aí, utilizando algum palitinho... Aqui, eu tô utilizando esse pincel aqui, ó. A gente vem e empurra os cantinhos, ó. Tá? Com cuidado. Ficou escapadinho um ponto, é só colocar pra dentro. Esse pincel aqui é muito fininho, eu tinha que ter pego um outro. É só acertar bem, puxa bem aqui, ó. Ó, as costurinhas batendo, uma costurinha com a outra. Acerta bem, faz esse movimento aqui, ó. Que daí, a gente consegue tirar todas as preguinhas. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, ó, dobra pra dentro. Tá, ó. Agora, a gente vai passar uma costura. Uma costura de pês-ponto em toda a volta da máscara, tá? E aí, a gente já fecha essa abertura. Feito isso, eu vou passar a ferro e aí já vai estar pronta a máscara. Olha aí, a máscara ficou pronta, tá? Uma máscara dupla face. Regulem o ponto da máquina de vocês, pra que ela possa ser usada dos dois lados. Tanto preta, ó. Quanto a de oncinha. Tá? Super rápida de fazer, super fácil. E vocês também podem aproveitar os retalhos que sobram da máscara e fazer o chaveiro porta-álcool gel. Olha que kit bacana. O passo a passo desse chaveiro também tem no canal o vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem gostou, não esqueça de deixar um joinha. Quem não é inscrito do canal, se inscreva. E em breve, retornaremos com o passo a passo pra vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Um beijo, fiquem com Deus.